A nossa equipe está aqui na 14ª Delegacia da Polícia Civil em busca de informações do final de semana. Vamos falar aqui com o delegado Marcelo, que esteve no plantão. E as informações que nós recebemos, por exemplo, lá em Trisdela do Vale, foi um menor, roubou um celular e logo depois a população pegou esse menor, segurou até a polícia chegar. E nós vamos conversar com o delegado Marcelo, que traz mais informações sobre esse caso e também sobre outros casos que aconteceram nesse final de semana. Realmente foi apreendido o menor por populares. Ele estava na companhia de uma menina, que efetuaram o roubo de um celular, em Trisdela, utilizando uma arma branca. E os populares foram atrás e apreenderam ele naquele dia. E nós continuamos a investigação, chegamos até a casa da menina, e que trouxemos ela para a delegacia e também ela prestou as informações dela, as declarações dela. E o menor deve seguir para São Luís e a menina vai responder a esse inquérito policial. Como ela... Também é menor de idade? Não, não. Ela já tem 18 anos. Doutor, tivemos dois acidentes também no sábado. Um em Pedreiras e outro em Trisdela do Vale. Qual foi essa situação? É, teve um menino que caiu da motocicleta, né, e apresentou aqui. Só que até o momento, me parece que ele tinha colidido, da bicicleta não, desculpa, da moto, colidiu com a bicicleta. Mas até o momento nós não conseguimos contato com a vítima, né. Nós fizemos o primeiro procedimento, autuamos eles num acidente de trânsito sem habilitação, no primeiro momento. E aí aparecendo a vítima, aí já é um outro procedimento para ele responder. Violência doméstica, doutor? Sim, infelizmente, mais uma vez tivemos vários casos de violência doméstica, com lesão, ameaça, inclusive um foi conduzido ao presídio, né. E infelizmente é o que tem acontecido bastante aqui na cidade. Doutor, em relação ao menor que foi apreendido pela população, ele chegou a ser agredido pela população? É, parece que no primeiro momento ele sofreu algumas agressões, mas ao mesmo tempo outros populares contiveram e impediram que houvesse um linchamento, uma coisa pior, né, que a gente sabe que não pode ser feita justiça com as próprias mãos, né. As pessoas podem se prendê-lo e conduzi-lo para a delegacia, só na polícia militar. Não é uma vez que esse menor apronta, né? Sim, a gente sabe que o histórico dele já esteve internado por duas vezes, mas a gente entende também que é um problema todo social, um contexto familiar, essa coisa toda. Infelizmente, essa juventude também, a gente fala até que está meio que perdida, né. Mas, enfim.